Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Dona Adele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, hoje eu tô gravando um vídeo que há algum tempo eu já imaginava um dia precisar gravar e... Chegou esse dia, eu vinha já avisando algumas vezes em live que poderia acontecer isso, mas enfim, vamos ao que interessa, né? Todo mundo que me acompanha e que me conhece aí sabe que eu fui transplantado renal e durante 12 anos e 5 meses eu fui muito bem com esse transplante, entendeu? Algumas vezes eu me sentia mal daqui ou dali e eu sentia a necessidade de informar vocês em relação a cada vez que eu não tava bem pra gravar ou não tava bem pra streamar. Eu sei que teve muita gente me acompanhando ao longo desses anos aí que se preocupou bastante com o meu estado de saúde, principalmente saúde mental, né? Que, querendo ou não, a gente passa por uns perrengues na vida que a gente fica bem pra baixo, vamos dizer assim, né? E a vida não para, a vida não para, a vida segue, a vida é sempre frente, não dá pra voltar pra trás, um sentido de ida, né? Vamos falar assim, porque há coisas que a gente pode reviver sim na vida, sem dúvida. E há coisas que a gente vivencia, que a gente quer manter por muito tempo, por todo o sempre, talvez. E a gente não quer sair de quando a gente tá bem, a gente não quer deixar de viver uma coisa que a gente tá gostando de viver, né? Eu, pelo menos, tive minha vida sempre vivendo um dia de cada vez. Mas, obviamente, eu pensava bastante no futuro, não sabia nem se no dia seguinte eu ia estar vivo, né? Vamos falar assim. Mas eu sou bastante assim, eu vivo pensando bastante no que eu posso fazer mais pra frente. Mas o dia de amanhã, realmente, adeus dará. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai se passar. Eu transplantei em 14 de maio de 2008, foi o rim doado da minha mãe, o órgão, foi o rim doado da minha mãe. E ficou bem, eu tive 75% de compatibilidade do órgão. E desde então, desde o início, o rim, ele apresentou uma certa alteração nos exames que tinha que ficar. Porque quando você transplanta, o pessoal do hospital, pelo menos assim, onde eu transplantei, eles queriam que a minha creatinina, os meus exames, ficassem mais próximos aos exames da doadora. No caso, a minha mãe. Mas não foi bem assim comigo, né? Comigo, a creatinina estacionou num ponto ali, depois começou a subir, descer, ficou nesse montanha-russa. Fiz vários exames na época. Eu tô contando a minha história, galera. Pra vocês aqui, do transplante, pelo menos, né? Porque eu sinto que o canal é parte de mim. Eu tenho ele como um local que guardo minhas recordações todas. E vários amigos meus fazem parte dessa história comigo, sabe? Alguns até que eu já não converso mais. Outros que eu tenho mantido até hoje e quero levar pra vida inteira. Então, eu sinto um dever de avisar vocês, assim, do que que tá acontecendo, do porquê o canal tá um pouco parado, do que que pode acontecer daqui pra frente. Então, esse pessoal do HC de Ribeirão Preto, eu transplantei, fiz a cirurgia no HC de Ribeirão Preto, né? Um hospital nas clínicas ali. E eles vinham fazendo exames, mais exames e nada mostrava o que que tava acontecendo. Ficou, inclusive, na época, eu lembro que o pavor era passar por uma outra cirurgia, que eu ainda tava com dor, né? Em relação ao que eu tinha passado. E eles estavam, no caso, de abrir a cirurgia de novo e arrumar o rim ali, porque tava suspeitando de uma curva que tava tendo na artéria do rim. E tava impedindo de a cretinina ficar o mais próximo possível aí do que foi o da minha mãe. Mas fizeram um exame chamado arteriografia um dia e não encontraram nada, falaram que tava tudo bem e chegaram na conclusão de que o rim tinha assumido aquela função. Era aquilo ali que eles... que ele ia ter pra mim. E o que eles me falaram é, a gente vai trabalhar pra manter esse rim o melhor possível, né? Então, os meus retornos eram de dois a três meses. Eu nunca peguei um retorno de seis meses, que eu já vi paciente pegar, sabe? E eu tive poucas internações, eu tive poucas internações. Depois que eu recebi a alta, legítima mesmo ali do transplante, porque de início era semana a semana indo lá, internando e fazendo exame. Depois a cada quinze dias, mês a mês. Aí foi indo três meses depois que eles chegaram a essa conclusão. E eu fiquei internado com... Depois eu fui ficar internado em relação a uma herpes que eu tive no ombro. Eu provavelmente peguei na academia que eu fazia. E foi em dois mil e doze que eu internei. Foi no início ali de outubro de dois mil e doze que isso aconteceu. Depois eu tive a alta, fiquei seis dias internado. Eu recebi a alta e só em dois mil e quinze que eu fui internar de novo por conta de uma gastroenterite. Aí essa me deu um pouquinho mais de trabalho, embora eu fiquei menos tempo internado. Foram quarenta e oito horas que eu fiquei internado. Fui tomar mais medicação em casa. E essa me deu mais trabalho porque ela deixou sequelas por vários anos aí. Tive que fazer exames com gastro e depois só dia nove agora que foi acontecer eu internar novamente. Porque eu tinha retorno no dia quatorze, né? Dia quatorze ia cair numa quarta-feira. Sempre os retornos lá eram numa quarta-feira. Aí eu fui na sexta-feira colher o exame, né? Por conta da pandemia que tá rolando. Quando eles falaram assim, ó, você a partir de agora, desde o início da pandemia, tá? Eles ligaram, o hospital ligou, falou, ó, tem retorno é dia X. Você vai vir com uma semana de antecedência, né? E vai colher seus exames e a gente vai tá ligando pra você pra tá falando dos seus exames. Caso haja alguma alteração, aí a gente fala pra ver um retorno presencial. Presencial é a gente ir lá mesmo e passar pelo médico. Só que nesse caso, se o caso acontecer, máscara, álcool em gel, se cuida, distância e é isso aí. E assim foi indo, né? Eu tava recebendo essas consultas até que começou a aparecer um pouco mais de alteração aqui e dali. Eu precisei começar aí presencial. Até dia 9, até dia 9, que eu fui colher o exame, eu vinha de alterações como pressão alta e inchaço na perna, né? E regula remédio da pressão daqui e dali e essa pressão só aumentando e pouco se regulava. Isso durou coisa de três meses, né? Basicamente até que... Realmente agora chegaram falando do mesmo. Sexta-feira passada, ó. Sexta-feira é dia 9. Que eu fui e eu tava tudo bancando essas viagens. Eu não fui com os meios da prefeitura que eu sempre ia, né? E eu sei que antes mesmo de chegar em casa, eu fui lá, no caso, escolhi os exames certinho. Fui embora pra casa, chegando aqui na cidade onde eu moro. Minha mãe conseguiu sinal, né? Falar com a gente, que a gente tava na rodovia. Rodovia aqui, meio difícil eu pegar sinal. Aí ela conseguiu falar no celular da minha irmã e olha, a Stian e a doutora ligou aqui. Falou que os exames do Danilo começou a sair. Pra quem não me conhece, eu me chamo Danilo, tá? Não é só Dona Adele. Dona Adele é um sobrenome meu. E falou assim, a doutora falou que ele precisa internar porque deu anemia profunda. Consultou no hemograma dele. E ele vai precisar de transfusão de sangue. A princípio, o que saiu foi isso. Ela falou. Aí minha irmã me perguntou, né? E aí você vai querer voltar agora já ou chega em casa, se almoça e volta? Eu falei, não, vamos chegar em casa, eu almoço, tomo um banho, faço a minha maleta, né? Minha mala. E vamos internar, né? Assim eu fiz. Eu internei no dia 9. E por volta, era por volta das 5, 5 e meia que eu internei. E fui sair só na quarta-feira seguinte que foi... Beleza, eu não consigo clicar no... Ah, beleza. Esse foi o dia que era meu retorno. Caramba, meu calendário deu trabalho pra aparecer aqui. Espero que a gravação continue supimpa. Mas enfim, galera, são 10 minutos de história aí, né? Do que aconteceu recentemente. E aconteceu de eu receber a transfusão de sangue, né? Mas infelizmente eu precisei fazer uma hemodiálise porque assim que eu recebi o transplante, eu internei na sexta-feira com a cretinina em 6. Só pra vocês terem uma noção, os meus retornos quando eram 3 em 3 meses. Essas coisas, minha cretinina era 1.8. Muita gente não vai entender o que eu tô falando, mas são valores que eu vivi. Entendeu? Eu vivi esses valores durante 12 anos e até mais, 14 eu diria, porque quando eu descobri o meu problema, eu era bem novinho, eu tinha 20 anos talvez. E começaram a me falar, falou, ó, sua cretinina tá em tanto e eu não entendi, sua ureia também tá em tanto e de lá pra cá isso vem sendo relevante na minha vida, tá? Então, um dia ou outro vocês vão ficar sabendo disso, um dia. Alguns já vão estar conhecendo, outros não, mas relaxa. Isso vai acontecer um dia com vocês de conhecer a cretinina aí nos seus exames. Enfim, é... E minha cretinina, quando eu internei sexta-feira, no dia 9, tava em 6. Ela vinha 4, 3 ali, né? Nos dias aí que eu tava durante a pandemia. Tudo levando em boi-maria. E eu não contei o principal, né? Do problema, assim, que aconteceu pra isso ter acontecido, deu, né? Da minha cretinina tá alterando tanto assim. Em 2018... Eu vou cortar e agora eu vou falar em 2018. Em 2018 aconteceu de... A cretinina sair do 1.8 e ir pra 2. Aí o hospital viu essa alteração e já falou, não, peraí, vamos ter que investigar. E vamos ter que investigar e faz exame de proteínura, que é colher a urina 24 horas, cada retorno e volta daqui a um mês. E volta daqui a 15 dias e volta daqui a um mês e isso no finalzinho de 2018. Eu tava muito bem em 2018, eu tava feliz em 2018. Sabe? São outros detalhes dessa felicidade. Transplante eu tava tranquilo, né? Eu sempre cuidei. Sempre fiz a minha parte, fiz o meu papel. Mas não teve jeito até que em 2019, início de 2019, janeiro, eles falaram, você vai internar, você vai fazer uma biópsia desse rim pra ver o que que tá acontecendo. Assim, eu fiz, eu internei, eu fiz a biópsia, né? Tiraram lá algumas amostras do rim, transplantado. E depois veio o diagnóstico de que o rim tava com uma doença autoimune. Essa doença, ela é classificada como GESF e ela não tem cura. Essa informação que eu tenho até hoje, a doença não tem nome, é tudo que eu sei. Ela é autoimune e classificada como GESF. Não tem cura. Tudo que eles vão fazer é trabalhar os seus remédios pra manter o rim o mais bem possível pra ele não ouvir a falência tão rapidamente, né? De ele não parar rápido. E assim foi em 2019. Aí tinha algumas alterações aqui e outra ali, umas estomacais, outras intestinais, outras da pressão. A pressão foi por último e foi o mais crucial em tudo, eu acho. E aconteceu muita coisa que abalou muito o meu emocional. Não vou entrar em detalhes, mas abalou muito mesmo o meu emocional. E já tinha essa ocorrência do rim, que já tinha me abalado bastante. Meu medo de voltar pra hemodiálise era muito grande. Aí meus medos que eu tinha, todos começaram a acontecer. Que era a alteração do rim, o que aconteceu que me deixou bem abalado. Aconteceu, enfim. E eu vinha batalhando pra manter o rim, me manter bem, me manter feliz e conseguir a felicidade de volta. E isso ia daqui e dali. Até que aconteceu agora, no dia 9, eu internar com essa anemia profunda. E eu tive a notícia no fim de semana de que o rim já não tava dando mais conta. Não tava mais na função de me manter bem. E eu ia precisar de fazer hemodiálise de novo. Eu já tinha feito hemodiálise antes. No sábado eu tinha feito, logo depois da transfusão. Na segunda eu fiz. Aí depois na terça e na quarta eu fiz de novo. Na quarta-feira eu recebi a alta, depois da sessão de hemodiálise. E o doutor falou, agora você vai ficar dependente da hemodiálise. E eis a questão. Aqui tá. Então voltei a hemodiálise, não vai dar pra vocês verem direito. A câmera ela é embaçada, eu não sei como, por que, não sei. Ela é embaçada, mas enfim. Voltei pra hemodiálise, gente. Então, daqui pra frente o canal é ainda mais incerto em vídeos e lives. Mas eu vou tentar me manter, eu não tenho a intenção de parar. Tá bom? Minha solução agora é um novo transplante. E de momento eu tô até pelejando pra transferir a hemodiálise que eu faço de Ribeirão Preto pra aqui, pra Franca. Porque é dia sim, dia não. Ou seja, são três vezes na semana que eu faço. Cada sessão são quatro horas. É puxado. Nem sempre eu fico bem, né? Mas eu vou manter, eu vou tentar manter o canal vivo até onde eu conseguir. Vamos empurrando com a barriga, né? É assim que a gente fala. De momento eu tô bem, mas... Nada se compara como era antes. E eu só guardo lembrança boa do transplante. Foram 12 anos e 5 meses de muita alegria. De muita felicidade. Eu consegui aproveitar... Da forma que eu aproveitei, né? Dentro do que eu consegui aproveitar, eu aproveitei ali. E é isso, gente. Então, caso eu demore algum tempo sem postar vídeo. Caso eu... Eu vou avisando vocês até onde eu conseguir qualquer coisa. Eu vou deixar algum outro amigo pra dar algum recado, alguma coisa assim. Não digo postar vídeos. Postar vídeo não precisa. Sabe? Não precisa. Não precisa. Não precisa mesmo de avisos, de recados, tá? Bem, é... Acho que o recado tá dado. Acho que é isso. Eu agradeço todo mundo que esteve comigo durante todo esses anos. Afinal de contas, meu canal é desde 2010, né? De fevereiro aí de 2010. E... É um lugar onde eu guardo minhas gameplays. Onde eu guardo minhas recordações. Minhas diversões. É... E vocês fazem parte disso. Por isso que eu contei tudo isso. Por mais que eu me embaracei na ordem aí. Eu espero que vocês entendam. Espero que vocês me compreendam. E... Qualquer notícia, eu vou falando pra vocês, tá? É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu não vou nem editar. Eu vou solpar. E é isso mesmo, gente. Obrigado de coração aí. E a compreensão de todos. Até breve. Não sei quando eu vou fazer uma live. Não sei quando eu vou postar um vídeo aí. Mas é isso. Obrigado sempre, viu? Fiquem ligados aí no sininho. Pra receber as notificações de lives e vídeos. É ele que vai notificar. Tem o Facebook que eu geralmente posto também. Quando vai fazer live lá. E tem também o Twitter. Às vezes eu solto alguma coisa lá. Obrigado, gente. De coração. E é isso aí. Fui. Fui.